Olá galera do Bonsai Sul de Minas, estamos aí para mais um vídeo. Nesse vídeo pessoal vamos fazer a continuação dessa série da aramagem ou da aramação na arte do bonsai. Eu estou tentando fazer um vídeo em partes, nós vamos subindo degrais dessa questão da aramagem. No vídeo anterior nós vimos, falamos sobre os tipos de arame, onde encontrar certos tipos de arame, como é ver a grossura do arame para poder passar na nossa rama e várias outras questões. Falamos no vídeo anterior. No vídeo anterior nós aramamos a nossa muda pequena na questão de dar movimento ao tronco. Hoje nós vamos ver a questão da segunda parte, onde nós vamos partir para os ramos. O movimento já foi dado, então agora vamos passar o arame nos ramos da nossa planta. Nós vamos subindo essa escada até chegar na parte da estilização, uma aramagem de refinamento. Com paciência vamos seguindo este caminho. Antes de começar o vídeo quero mostrar para vocês o seguinte. Olha só que bacana que estão aí os nossos pitecos da série Bonsai a partir de semente. São os três pitecos aí que fazem parte da série. Então quem está acompanhando a série, tem um pessoal aí acompanhando a série do piteco do Bonsai a partir de semente e não está aí, está fazendo aí tudo que está sendo falado nos vídeos. Então vejam que desde a última intervenção que eu fiz lá naquela série, eu não mexi em nada das plantas. Tudo que eu estou fazendo nelas, eu estou mostrando aí. Vejam como estão sadias, verdes. Primavera chegou, a hora delas aí estourarem nas brotações. E essa aqui é a nossa outra. Eu fico satisfeito demais quando eu pego e olho assim e vejo como que estão bonitas aí. Será que vamos aramar ela no próximo vídeo da série? Acompanhe aí que já já está saindo o vídeo da série aí. Então pessoal, eu vou mostrar duas situações aqui. As plantas são exemplos de maneira de passar arame. Aqui nós temos um ficos, crescendo com o tronquinho reto. E aqui ele está com algumas ramificações, digamos assim. Aqui tem um galhinho e aqui tem outro. Nós vamos ver aí a forma da gente passar. A minha intenção com esses vídeos é que vocês aí possam compreender uma forma mais limpa, né? Uma forma melhor da gente poder estar passando arame. Uma segunda situação é esse outro pitecolobium aqui, que passou já por uma situação de aramagem, né? A gente vê aqui, ó, que o galho principal que foi aramado é esse aqui, ó. Ele sai, faz essa curva aqui, vem aqui e vai pra lá. Este foi o galho aramado, né? Este galho aqui e este aqui saíram em decorrência aí do crescimento da planta. E nós vamos posicionar esses galhos aqui. Já falamos sobre questões de bitola de arame. Já falamos dos tipos de arame, dos melhores arames pra se usar. Então vamos aí falar, mostrar, tentar mostrar aí... Uma maneira de passar o arame aí de forma mais limpa. Este ramo aqui, eu não quero ele, não vou precisar dele. Vou retirá-lo, porque o que está me interessando são os outros ramos da planta. Pessoal, importantíssimo. A primeira coisa mais importante na aramagem é a ancoragem do arame. O que é a ancoragem? Quando eu vou fazer dessa maneira que eu vou fazer aqui, né? Nós vamos fazer a aramagem de dois galhos de uma vez. Sempre que possível, é isso que eu preciso fazer. A aramagem de dois galhos de uma vez. Vejam bem aqui. Eu vou aramar este ramo aqui. Este ramo aqui e este ramo aqui, formando isso aqui, ó. Então o meu arame, eu vou começar no meio aqui. Eu vou dar a volta. Sempre livrando tudo. Dê aqui a minha primeira volta. E eu preciso ir primeiro para um dos lados, né? O meu arame está ancorado, né? Eu posso ir para o outro lado aqui também. Sempre, pessoal, livrando-os entre nós sempre que possível. E o arame, ele está apenas encostando aqui no tronco da minha planta. E eu estou começando a perceber aqui, que o meu arame está fino para este ramo. Vamos testar depois. Passei o meu arame para cá. Vejam que aqui, nessa parte, o meu arame está neste sentido. Quando eu estou vindo com o meu arame para a outra parte que eu vou aramar, ele vai vir no outro sentido. Isso vai dar uma ancoragem maior no meu arame. A ancoragem, a firmeza que o arame tem na base, certo? Porque se o meu arame ficar frouxo na base, o meu galho não vai ser posicionado. Eu quero só ver se esse arame aqui está com uma boa grossura. E eu acredito que vai dar sim. Vai, vai dar. Então, deixa eu continuar. Eu vou passar o arame, pessoal. A gente sempre passa em uma boa extensão da nossa planta. E é quando a gente chega aqui na parte que começa a ficar mais fininha da nossa planta, a gente para. Porque lá na frente não é de nosso interesse. Porque a planta vai ser podada e vai ser reduzida. Então, vocês viram aqui, essa questão de aramar os dois galhos. Um galho, eu começo com o meu arame no meio. Um vem para cá e o outro foi para lá. Esse pedacinho aqui ainda não ficou assim bonito. Mas dá para ter uma ideia. Como a minha planta tem um tronco curvo, né? Eu vou dar movimento no meu galho também. Vou abaixar o meu galho. As costas da minha curva, tá de lá, ó. Então, segurei aonde eu quero movimento. Trouxe, trouxe a minha rama. Quero movimento para o outro lado. Seguro aonde eu quero movimento. Levo a minha rama. Ok? Quero dar mais um retoque. Sempre segurando firme aonde a gente quer movimento. Quero trazer de novo o meu ramo para cá. Seguro aonde eu quero trazer o meu ramo. Ok? Depois a gente pode sempre trabalhar com firmeza, né? Os locais. Voltou um pouquinho. Esse arame, pessoal, ele está um pouco fino sim. Poderia ter usado um arame um pouco mais grosso. Ou então ter passado ele duplo. Mas vai dar para a gente ver. Uma última curva. Segurei firme aonde eu quero movimento. Levei. Ok? E a gente pode também ter este movimento aqui. Podemos segurar na curva. Se eu quero trazer o meu galho para cá ou para lá. Segure na curva e traga. Certo? Quero trazer ele para lá. Segurei aqui no cotovelo da curva. Levei. Ok? Meu galho aqui está aramado. Certo? Então eu vou fazer uma poda porque eu quero ramificar esse galho. Fiz uma poda aqui. E assim ficou o movimento zigue-zague do meu galho aqui. Vou aramar este outro galho que já está aramado. Vejam que eles estão saindo aqui. Uma curva lá para fora. Vou trazer aqui como se estivesse fazendo um outro patamar. Segurei firme aqui. Trouxe o meu galho. E aqui ele tem uma ramificação. Logo aqui. Então nós vamos passar um arame nela também. Mas primeiro vejam bem. Interessante a gente levar isso em consideração. E isso também ajuda a gente fazer um bom patamar. Este galho ele me tem. Isso aqui. Essa oportunidade de já ter uma ramificação aqui. Meu galho vem. Como eu tenho esse galho que sai aqui. Eu posso fazer a curva nele. Eu vou levar o meu galho um pouco mais para lá. Certo? E agora. Aonde que está este raminho aqui. Eu vou tirar a curva a partir dele. Seguro firme no meu ramo aqui. E este ramo vai ficar de fora da curva. Tem um outro ramo aqui. Saindo. Certo? Mais um raminho aqui. Este outro raminho. Ele vai ficar de fora da curva também. Vou fazer a outra curva. Deixando este raminho de fora da curva. Certo? Vou fazer uma poda aqui na ponteira. E agora. Ficamos. Com a nossa curva. Né? E um. Dois. Três. Quatro ramos aqui. Dentro desta estruturinha montada. Não há necessidade de eu aramar estes ramos agora. E isso vai ficar aí. Para o nosso próximo vídeo. A respeito da aramagem. Né? Aonde nós vamos aramar aí. Essas questões secundárias. Nós estamos falando agora da questão do tronco. E dos nossos primeiros galhos. Agora subindo aqui. Né? Eu não tenho dois galhos para fazer essa ancoragem. Né? Porque quando a gente faz a aramagem em dois galhos. A ancoragem fica perfeita. Agora como eu tenho só este galho subindo. A minha aramagem. Ela precisa começar em um ponto um pouco mais longe. Para que haja essa firmeza na base do arame. Então vamos lá. Passar mais arame em nossa planta. Estava aí um pouco alto para mim. Eu abaixei um pouco. Então vejam bem. Eu vou começar bem mais embaixo. E vou passar o arame subindo. Para termos ancoragem. Vou começar aqui. Sempre livrando. Segurando firme. Podemos também usar o alicate de bico para segurar a ponta. Isso vai aí de cada um. Sempre pessoal. Com jeito. Com paciência. Sem pressa. Vejam aqui agora. Coisa interessante aqui. É que nós vamos acompanhar a curva do outro arame. Então os arames. Eles não vão se cruzar. Passei aqui. Os arames não se cruzaram. Foram na mesma medida. Cheguei aqui no pé do outro galho. Que eu vou subir. Comecei a subir. Esse entrenó muito pertinho aqui. Aquelas folhinhas que atrapalham. Onde eu não vou querer broto. Eu posso retirar. Para poder ajudar. Neste processo aí. Cortei a ponta do meu arame que sobrou. A gente sempre trabalha com um pouquinho de sobra de ambos os lados. E agora eu vou começar a subir aqui. Passando o meu arame. Não apertando. Porque os galhos são novos. Não há essa necessidade de apertar no momento. E outra coisa para chamar a atenção. Coisa importante. É a angulação de como enrolamos. Com o arame. Cheguei lá em cima. Deixa eu cortar aqui. E vou chamar a atenção para a questão da angulação da nossa aramagem. Questão da angulação pessoal. Porque eu já vi pessoas fazendo isso aqui. Somente enrolando o arame aqui. Mas uma coisa reta. Isso aqui pode ajudar? Pode. Mas vai ser muito mais proveitoso. E muito mais eficaz a minha aramagem. Se eu ter aqui uma angulação de 45 graus. Porque o arame além dele estar passando aqui no galho. Ele está dando um apoio. E isso vai ajudar aí. Quando a gente for dar movimento para o nosso galho. Então uma angulação boa na aramagem. É fundamental para a gente poder dar movimento no nosso galho. Ok? Então atenção aí na angulação. Isso sempre varia de planta para planta. A questão vejam bem. Os entrenós aqui. Já me dão essa questão da angulação. Todo entrenó aqui eu pulei. Para fazer essa aramagem. Veja bem. O arame sempre passando no meio de cada entrenó dessa planta. Isso já me deu uma angulação interessante. Então para mim poder agora dar movimento nesse galho. Como o meu tronco é curvo. Dei curvas também aqui nos meus galhos que estão saindo nas laterais. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso inclinar essa planta para trás. Certo? Inclinei ela para trás. Eu estando. Eu inclinando essa planta para trás. Automaticamente eu já vou estar favorecendo para que me saia uma nova ramificação aqui. Porque o meu ápice estava para cima. O poder de crescimento da minha planta estava aqui. Como eu levei para trás, a minha planta vai começar a brotar no local mais alto. Então levei para trás esse ramo aqui. Como se fosse para criar um galho de fundo. E vou dar movimentos para este galho que está indo para o fundo aqui. Abaixei meu ramo e agora eu vou dar movimentos. Este antrenó eu não vou tirar porque em um destes dois antrenós aqui vai começar a surgir. Vai começar a surgir aí a brotação que eu desejo na minha planta. E aqui pessoal é uma boa hora para a gente poder aramar essa espécie. Porque olha para você ver. Ela é muito maleável. É uma espécie bem maleável. E ela favorece bastante mobilidade nos seus ramos. Ok? Então na próxima nós vamos ver essa questão desses galhos secundários, dos patamares. Aqui nesse de cá a gente ainda não tem. E esse aqui já nos possibilitou até posicionar esses ramos aqui. Este ficus, a mesma coisa. Esse aqui está bem mais simples. Mas vejam bem, isso aqui serve como exemplo aqui para como se fosse uma planta maior, né? A gente pudesse usar arames mais grossos se fosse o caso. Mas aqui é o exemplo na questão da gente aramar os galhos que saem do nosso tronco. A mesma coisa. Vamos fazer a aramagem de dois ramos de uma vez. Eu posso começar aqui ou também posso começar embaixo. Metade, metade do arame aqui. Passei o meu arame uma volta, duas voltas, super bem ancorado e cheguei no galho que eu vou aramar. Agora aqui, onde está embaixo, eu posso só vir aqui e subir. Ok? Sem apertar. Livrando os pecilos, né? O arame vai lá no meio do pecilo e continuamos vindo aqui. Chegando na frente aqui eu vou ficando bem mais sensível. E outra coisa, é muito normal a gente arrancar folhas na aramagem, né? Por acidente, é normal também quebrar galhos. Eu não sei se todo mundo reparou, mas a planta anterior que estávamos aramando aqui, ela quebrou um galhinho. Vamos falar sobre isso mais adiante. E aqui, vamos aí livrando as folhas voltinha por voltinha. E eu aqui estou em uma posição muito ruim para poder filmar e falar. Se a gente sentar em um local bem legal assim, com calma, fica bem melhor. Então, aramamos os nossos ramos. Agora aqui, como a minha planta é reta, eu não vou dar movimento para esses galhos. Simplesmente, posicioná-los, né? De uma maneira assim, para baixo. E deixar os meus galhos crescerem. Posso fazer uma poda aqui, para poder gerar uma bifurcação. E simplesmente aqui, abaixei os meus galhos. Pessoal, o foco dessa série, a aramagem, não é questão assim de estilização. É mais essa questão mesmo, da maneira de passar arame. Como que é a mecânica disso, né? Uma coisa interessante, né? Eu posso dizer para você que está assistindo, né? Qualquer pessoa pode fazer o bonsai. Todo mundo, se quiser e tem vontade de fazer o bonsai, pode fazer. Muitas pessoas, ou algumas pessoas, ou todas as pessoas, sempre vai ter alguns pontos fortes e alguns pontos fracos. Na confecção do bonsai, né? Algumas pessoas têm uma habilidade manual maior. Então, tem assim, toda uma destreza, assim, para fazer a aramagem, né? Fazer uma aramagem bonita, limpa, certinha. Algumas pessoas têm uma habilidade maior na questão artística. De olhar para uma muda, fazer um desenho de uma árvore ali. Uma estilização. Algumas pessoas têm uma habilidade maior na questão do cultivo, né? Do manejo, adubos. Então, existe toda... Existem vários fatores aí que estão juntos na arte do bonsai. Muitas outras artes. Então, sempre, às vezes, a gente pode acontecer de ter algum ponto mais fraco, algum ponto mais forte, ou todos os pontos fortes. Mas, o interessante é que, se a gente quiser aprender, a gente sempre vai saber um pouco de cada, né? Não existe... A pessoa falar, ah, eu não sei fazer isso, eu não sei aramar, eu não sirvo para isso. É desculpa para não fazer. Porque tudo nessa vida, que se a gente pegar para fazer com carinho, e botar amor naquilo que a gente faz, a gente aprende e a gente consegue. Porque somos pessoas feitas capazes, capazes de fazer aquilo que almejamos. Ok? Deixa seu joinha no vídeo. Se inscreve no nosso canal, se você não é inscrito. Compartilha no Facebook, no WhatsApp. Clica no sino. Eu estou assistindo o vídeo da Surmista, fica falando para clicar no sino. Clica no sino. Tem um sino aí do lado do nome inscrito. Se você ainda não clicou no sino, clica no sino aí também. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus